Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tenho aqui algumas notícias muito importantes, hoje é o dia 14 de agosto de 2022 e vou começar com esta que diz outra vez, está perto o fim do mundo, outra vez, aqui está, olha, the end of the world is near again, portanto, o fim do mundo está perto, eu quero vos dizer que sim, o fim deste mundo que nós conhecíamos, eu já não digo que nós conhecemos, mas que nós conhecíamos, está realmente chegando ao fim e nós podemos ver que estamos vivendo em outro, uma outra maneira, eles dizem que é o novo normal, o novo normal, o novo normal é nós sermos atingidos por todos os lados, de todas as maneiras que você possa imaginar e que você até nem pôde imaginar. É com armas biológicas, com ataques climáticos, com ataques de vírus, com pessoas que nós podemos ver terem ações e reações fora do normal, tudo isto é feito em laboratório, quer você acredite, quer não. Tudo isto é feito em laboratório e eles estão pondo as culpas em A, B e C e na realidade são eles que estão fazendo estas mudanças deste novo normal, o grande reset, que eu e muitos canais andaram aqui a falar e que as pessoas não acreditaram. Muito em breve as pessoas vão ser atingidas, mais países vão ser atingidos com ataques climáticos e claro que quando acontece isso a pessoa perde tudo o que ele tem, perde a sua casa, perde tudo o que ele tem e nós não temos outra opção a não ser correr para os pés do nosso Pai Celestial, somente ele é a que nos pode ajudar. Nós temos que saber como lidar com estas coisas e pedir ao nosso Pai Celestial que quando vier alguma coisa na direção aonde a gente mora, para que a gente seja despertados, para que ele possa nos avisar, para que a gente possa fugir, fugir de onde estamos e fugir para os pés dele. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, vamos ver então o que é que eu estou falando deste novo normal que está se aproximando de nós. Ok, meus queridos irmãos, vamos ver então quais são estas novas mudanças. Nós começamos a ver, a maior mudança que aconteceu foi quando entrou em 2020, por causa daquela doença 19, que é nem a ver mencionar aqui. Aqui diz assim, também já disse, o fim do mundo está próximo. Outra vez, o planeta passou por muitos desastres naturais, incluindo terremotos, tempestades, erupções vulcânicas, tsunamis, todos os quais causaram danos irreparáveis. Você acredita que uma catástrofe natural, um astróide, uma guerra e mesmo um vírus mortal poderia ser capaz de causar um apocalipse e destruir completamente o planeta, como o conhecemos? Claro que uma das coisas que está contribuindo muito é isto que está aqui, não sei se você dá para ver. Esta coisinha que está espalhada aí desde 2019, que eu nem vou mostrar, isto foi o começo, para que o resto, porque isso foi um novelo muito bem feito e então eles estão trabalhando a todo vapor para criarem mais destes assim e também para que haja queda de economia, falta de mantimentos, catástrofes naturais por todos os lados e como se isto tudo não bastasse. Eu vou falar numa coisa que está acontecendo agora, ultimamente. Na Sagrada Escritura diz que nós vamos ver sinais no céu, nas esteiras, na lua, a angústia das nações. Tenha certeza que você acredita em Deus e acredita nas Sagradas Escrituras, se você não acredita, você realmente está em maus lençóis, mas eu vou ler aqui um versículo das Sagradas Escrituras, se bem que este canal não é falando sobre as Sagradas Escrituras, eu tenho outro que fala sobre isso, mas vamos ver aqui um versículo que eu quero mostrar a vocês aqui uma coisa. Diz assim, Lucas 21, Lucas 21, diz assim, e haverá em vários lugares grandes, grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Grandes sinais no céu. Pois é o que está acontecendo agora, meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas aqui está o que está acontecendo ultimamente. Olha, um homem de Tennessee vê um gigante vermelho UFO acima da cidade, em Tennessee, aqui nos Estados Unidos da América. Nos últimos anos, os relatos dos avistamentos de ovnis aumentaram enormemente, talvez porque todos estavam em casa durante a tal coisa, é nada melhor do que fazer, do que vigiar os céus. Talvez seja devido às investigações governamentais em curso sobre este fenômeno e à divulgação de evidências previamente classificadas, revelando que os militares também têm arrasteado estas embarcações desconhecidas. Isto em Tennessee, que aconteceu. Interessante, outro turista em Hawaii, ou Hawaii, como vocês dizem aí, viu outro. Aqui, olha, o Hawaii é um lugar popular para manchas de ovnis, pois muitos pensam que estes objetivos, objetos estranhos, não têm uma origem extraterrestre, afinal, mas vêm de bases secretas, sem dúvida nenhuma, sub-oceano. De facto, um dos traços cinco observáveis do fenômeno popularmente conhecido como ovnis é a viagem transmédia. É mover-se do ar para a água, é do ar para o espaço exterior, perfeitamente. Alguns relatam ovnis como se movendo a velocidades incríveis, tanto debaixo d'água quanto acima. Portanto, duas pessoas, uma no Hawaii e outra, provavelmente mais do que uma, mas viram estes objetos, infelizmente, não aparece aqui o vídeo. Este turista ravaiano a vestir um objeto não identificado no ar, este com uma longa cauda branca, que lembra os ovnis em forma de lula, que muitos relatam ter visto. Se você for procurar vídeos de pessoas que estão vendo ovnis, você vai ver que há bastante, que há bastantes por aí que estão vendo estas coisas, que me acabei de ver. Sinais na lua, nas estrelas, no céu, a angústia das nações, é exatamente o que está acontecendo. Ok. Eu já falei que eles dizem que talvez o fim do mundo está perto, que este mundo que nós conhecemos já foi. Agora, vejam só o que é que faz parte deste novo mundo, deste novo normal. A cadeia da economia, como nunca visto, e sei há duas horas atrás, dizem que assim, as piores crises financeiras que o mundo já viu, desde que houve um mercado, houve falhas no mercado, seja causado pelo início de guerras, pelo fim de guerras, pelos empréstimos ruins ou apenas pela progressão natural das coisas. Eles sempre encontraram uma maneira de ocorrer e não mostram nenhum sinal de serem erradicados tão cedo. Algumas recessões são breves e consequências o suficiente para que possam ser atingidas pela memória pública em questão de anos, quanto outras, como a Grande Depressão ou a queda do mercado de 2008, deixaram marcas incríveis ou indeléveis permanentes em culturas e sociedades ao redor do mundo. Eles estão dizendo que vai vir uma como nunca houve, ok? Agora, outra, como é que é dizer, a destruição das florestas. Nós sabemos que em Portugal, na Califórnia, na França e em várias partes do mundo está havendo enormes incêndios, incêndios históricos. No entanto, o Brasil foi desta vez uma, como é que é dizer, um assunto para falar aqui em um dos jornais americanos, diz assim, São Paulo, o desmatamento na floresta amazônica brasileira atingiu um recorde nos primeiros sete meses do ano. Mostraram dados preliminares do governo, nesta sexta-feira, à medida que a região se aproxima do pico tradicional da temporada anual de queimas ou de queimadas. Dizem que eles estão acontecendo um desmatamento fora de normal. Tudo isso, e eu já disse a vocês, quando há incêndios, mesmo desmatamento, isto está contribuindo para que haja menos oxigênio. Nós sabemos que as árvores são a parte fundamental de criar o oxigênio. Outra, ah, isso aqui já puse o homem de Tennessee. Aqui, meus irmãos, olha, um grande desastre na Polónia. Grandes quantidades de resíduos químicos, provavelmente, foram despejados no rio, na fronteira polónia-alemã, disse o primeiro-ministro da Polónia, na sexta-feira, matando toneladas de peixe e criando um desastre ecológico que pode levar anos para ser limpo. É assim, vamos a ver. Eles estão destruindo o nosso alimento através de fogos, de inundações, de arrebentamentos de armazéns que são um atrás do outro, etc. E agora, eles estão contaminando os rios. Agora, portanto, as mudanças climáticas. Dizem aqui, uma tempestade de granizo no verão. Eles estão mudando as, como é que é de dizer, eu já tinha falado nisso que o Ken Peters, o Ken Peters foi um grande profeta de Deus que ele faleceu, penso que foi o ano passado. Ele diz que vai haver, no fim dos tempos, uma mudança climática fora do normal. Aonde é frio, vai ficar muito quente. Aonde é quente, vai ficar muito frio. Um dia fica quente num lado, outro dia fica quente no outro. Um dia está frio, um dia está calor. E nós podemos ver que isso já aconteceu aqui, onde é morro. Eles estão testando para depois aplicarem, assim como aquela coisa que as pessoas estão levando e que causou a doença de novo. Essa coisa também foi um teste. Eles vão vir com a grande. A grande vai vir. E a gente tem que estar preparados. Assim como eles estão preparando e testando estas tais mudanças climáticas. Dizem-te ao sim. Tempestade de granizo de verão. Cria país das maravilhas de inverno. Uma grande tempestade no Bear River, em Yoami, em 11 de agosto. Cria um país das maravilhas de inverno com vários centímetros de granizo empilhados na área. Vocês estão vendo o que é no Pinho do Verão. Uma tempestade de granizo. Isto tudo, meus irmãos, já está contribuindo para que o mundo, este mundo que a gente conhece, seja destruído e para que aconteça outro novo mundo. E também uma nova humanidade. Como sempre, e mais uma vez, vocês sabem que eles estão mostrando ao público o que é que eles querem transformar a humanidade. nestes seres, metade de demônios, metade de pessoas, transhumanismo. Eles estão transformando as pessoas. E isso também faz parte desse tal novo mundo que eles estão criando e que está prestes a ser. Aliás, basta nós termos os nossos olhos abertos para nós vermos o que é que está acontecendo. E para terminar, meus irmãos, eu vou trazer aqui uma notícia muito rápida, muito rápida, muito rápida. Vamos ver aqui uma coisa. Vocês sabem que esta pessoa, que eu vou mostrar aqui, ela está sendo muito, 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 ela está sendo motivo de sair nas televisões, etc, etc. Toda a gente pensa que isto é uma mulher, isto é um homem. Isto é um homem. Por isso é que a Michelle Obama está tão, como é que quer dizer, tão interessada em fazer aqui uma homenagem a ela, a Serena Williams. Eu acredito que o nome dele seja mesmo Williams. Mas meteram Serena no princípio do nome para realmente tapar a vista das pessoas. E a Michelle Obama, que também, nada mais, nada menos do que um homem, que também está, diz, é célebre rainha. Ela está dizendo que ela é uma rainha. Decidiu deixar o jogo. E todos os dias aparece aqui, se eu for por aqui assim, notícias de Deus, se eu for por aqui, notícias de Deus, deixem-me por aqui assim, de certo que vai aparecer aqui. Olha, outra vez está dizendo, um mega flood na Califórnia, que pode deixar cair cem inches de chuva. Os cientistas estão alertando. De certeza que vai aparecer essa tal Serena. Aqui está ela, olha, Serena Williams está oficialmente se aposentando do tênis, conforme iniciado na sua nova matéria da capa de edição de September Vogue. Eles pegam estes homens, esses como a Kathleen e outras mais, e fazem delas uns deuses. Fazem delas um ícone, fazem delas uma superstar, mas na realidade eles são homens. Claro que hoje em dia, através de operações e tecnologia, eles podem formar homens e mulheres, mulheres e homens, etc, etc. Meus queridos irmãos, olha, aqui está um retrato daquilo que vai se passar para a transformação deste novo mundo, em que os seres humanos vão se tornar como estes demônios assim. Muitas pessoas vão passar grandes opressões por causa que vai acontecer através de tecnologia, através dessas tempestades formadas pelos homens. Vai vir uma grande fome. Ah, irmão Luísa, que notícias tristes é essas. Leia as Sagradas Escrituras, você vai ver o que é que vai vir. E tudo vai vir por causa do pecado. Por causa que o homem, o homem é a mulher, mas por causa que a humanidade vireu as costas a Deus e correu para as leis do governo. Vou terminar por aqui. Que o Artíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos Céus e da Terra. Fica na paz do Criador das Criador dos Céus e da Terra. Fica na paz do Criador dos Céus e da Terra.